Meili Brasil Sem documento, eu sei que foi assim que eu parti teu coração Já estava vestida de preto pra enterrar o nosso amor Te ver decidida, me deixava mal, nunca tem valor Já estava com as malas feitas, por conta das minhas desfeitas Tive que mudar urgentemente o meu jeito Foram tantos erros que eu cometi Que eu quase te perdi Foi por um triz Eu tenho sorte de ainda estar aqui Que eu quase te perdi Foi por um triz É Belim Brasil Foram sucesso Olho pra ti, logo lembro Que fiz da tua vida um tormento Te dei um buquê de lágrimas Já estava vestida de preto pra enterrar o nosso amor Te ver decidida, me deixava mal, nunca tem valor Já estava com as malas feitas Por conta das minhas desfeitas Por conta das minhas desfeitas Por conta das minhas desfeitas Eu quase te perdi Eu quase te perdi Foi por um triz Foi por um triz Eu quase te perdi Eu quase te perdi Eu quase te perdi Eu quase te perdi Eu quase te perdi